E aí pessoal, boa tarde, boa tarde a você que faz parte da família do canal Goldpot e boa tarde a você que porventura está chegando agora em nosso canal com o objetivo de ganhar dinheiro e obter lucros na internet, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do sininho para você ficar por dentro de todas as dicas e todas as oportunidades. Galerinha, vídeo de hoje, dia 13 do 1, é o vídeo que o Sr. Goldpot mais gosta de fazer, vídeo onde a gente coloca dinheiro no bolso, a gente coloca dinheiro na nossa carteira, ok? Vamos gravar aí ao vivo, juntinho com vocês, uma prova de pagamento desse site Niswap, isso mesmo. Eles fazem aí arbitragem, o robô que faz arbitragem cripto, nós apresentamos aqui no canal, ok? Uma rentabilidade top de 7% em 10 dias, mas ele pode gerar de lucro até 206% de lucro, dependendo do valor do seu depósito. Então se você tiver dúvidas ou tiver alguma pergunta pertinente ou até mesmo que você queira interagir, a área de comentário dos nossos vídeos estarão abertas para você, ok? Vamos lá gravar a prova de pagamento e fica aí, então, o vídeo sendo como um tutorial, né? O primeiro vídeo, tutorial de depósito e ativação, segundo vídeo, tutorial de retirada, porque também é a primeira retirada que o Sr. Goldpot vai fazer. Vamos lá no site da Niswap, nós vamos estar aqui na dashboard, ok? Estando na dashboard, desculpa, garganta um pouco seca, vamos fechar aqui essas propagandas, estamos aqui dentro da dashboard, nosso saldo 40 dólares e 34, vale a pena lembrar vocês que aqui na Niswap, ao final dos 10 dias, você retira o seu investimento total mais a sua rentabilidade, ok? Funciona assim a retirada, nós vamos aqui em Wallet, olha aí, vai carregar aqui o Wallet e aqui nós vamos clicar aqui, já encontramos aqui o SDT, rede TRC20, nós temos aí 40 dólares e 34 centavos aqui na nossa carteira disponível. Vou abrir aqui a minha carteira que está conectada na Tronscam, vou atualizar para vocês, ok? Atualizando a minha carteira aqui ao vivo, olha aí, TRX em alta, muito bom, começo de ano aí para quem está fazendo hold nas criptomoedas, está aqui, a última entrada foi há 4 horas atrás, valor de 25 dólares, agora nós vamos sacar aqui uma quantia de 40 dólares ao vivo, vamos clicar aqui em Withdrawal, precisa de dois fatores, deixa eu traduzir aqui para a gente entender direitinho, ok? Então, insira o valor, não, aqui está falando de recarga, peraí, deixa eu ver aqui, a gente perde um pouco na tradução, vamos lá, é porque aqui tem recarga e retirada, certo? Vamos lá, retirada, então, para sacar fundos, você precisa conectar o seu 2FA, que é o Google Authenticator, galera, o meu já está conectado, a sua conta, precisa conectar o 2FA à sua conta, esta é uma medida de proteção necessária, você precisa instalar o 2FA aqui, o meu já está instalado, então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o valor da retirada, o endereço, eu vou copiar aqui o meu endereço de carteira, olha aí, tutorialzinho ao vivo, juntinho com vocês, colado o endereço da carteira, coloco o valor, e aqui eu abro aqui no meu celular, ok? Abro aqui no meu celular o meu Google Authenticator e digito o código que está dando aqui para mim, isso é uma medida de segurança, galerinha, é muito bom o site quando tem aí os dois fatores de segurança, ok? Evita que qualquer pessoa logue sua conta e saque seu dinheiro, vamos clicar aqui em retirar, olha aí, retirada do dinheiro com sucesso, sucesso, foi feito com sucesso, galerinha, agora, nós vamos ver quanto tempo leva para chegar aqui na minha carteira, vou atualizar aqui a minha carteira, vamos descobrir se é instantâneo, se não é, se leva algum tempinho, se não chegar instantaneamente, ah, não chegou instantâneo, então, o que o Sr. Gold Pot vai fazer? Eu pauso o vídeo, exatamente 5 horas e 33 minutos, e vamos ver quanto tempo demora para esse dinheiro chegar para a gente aqui na nossa carteira, fica por aí, e vamos finalizar o vídeo com essa prova de pagamento. Voltando, voltando, galerinha, aí se passaram 10 minutinhos aqui no relógio do computador, mas faz 4 minutinhos, olha aí, chegou aqui o nosso pedido de retirada, 39 dólares e 40 centavos, foi descontada a taxinha de rede, mas então, nissoap, mais um site pagador aí no canal Gold Pot, link de sorte, link de cadastro e link do vídeo para você aprender, depositar e ativar a sua conta na descrição do vídeo. Vem com o seu Gold Pot, vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz. Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.